Este Coração Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você não entende que sonho bom Te amo, te amo, te amarei A vida inteira que nem outro amor No meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se quer saber Verás todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como eu te desejo Mesmo se tu te vai sentir o teu carinho Amor no Lava Naves o amor surgiu Manda escavedores Escavedores A verdadeira fórmula do meu amor Este coração Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como eu te desejo Mesmo se tu te vai sentir o teu carinho Amor no Lava Naves o amor surgiu Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como eu te desejo Mesmo se tu te vai sentir o teu carinho Amor não lava naves, o amor surgiu